E amor de Deus, hoje é 24 de outubro de 2019, louvor 105 da Arma do Estão, a gloriosa esperança. Posso em ti, ó pecador, a gloriosa esperança, é Cristo tua confiança, que te sustenta com vigor. A vinha é Jesus, é Jesus, é Jesus, a vinha é Jesus e me concede segurança. Se nada mais te satisfaz aqui no mundo, ó perdido, que te sentes abatido, qual há de ser a sua paz? A vinha é Jesus, é Jesus, é Jesus, a vinha é Jesus e não me deixa desvalido. E quando Deus me enxergar, eu te cobrir o véu da morte, qual há de ser a tua sorte? Irá sofrer, irá gozar, a vinha é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, a vinha é Jesus e me tornou de fraco forte. Vem, ó Jesus, vem pecador, vem dar o seu primeiro passo. Qual é a força no teu braço que te fará o vencedor? A minha é Jesus, é Jesus, é Jesus, a minha é Jesus, por ela quebro todos os laços.